Olá galera, tudo bem? Aqui é meu canal André Vitória. Galera se inscreva, deixe o like e ative o sininho para receber as notificações. Tenho notícias do Vitória e não é notícia muito boa. Notícia de hoje. Primeira notícia que o preparador de goleiro, infelizmente, pegou Covid. Então, no treinamento do Vitória, no centro de treinamento do Vitória, está tendo um surto de Covid. Quem falou essa notícia? O jornalista Anderson Matos, a Arena Rubro Negra e o site Galácticos. Hoje, mais de 15 jogadores, funcionários do clube e pessoas que comandam o clube, 15 pessoas, incluindo jogadores, testaram positivo para Covid. Os nomes não foram divulgados. Mais de 15 pessoas no Vitória testaram positivo, mas os nomes ainda não foram divulgados. E isso é preocupante, porque o Vitória vai estrear no campeonato baiano, no próximo domingo, no dia 16, contra o Juazeirense, no estádio Barradão. Então, o Vitória tem que ter todos os seus jogadores à disposição para começar bem a temporada, começar ganhando o Juazeirense. Então, os jogadores voltaram para suas casas. Os jogadores não estão mais no centro de treinamento. Os jogadores foram para suas residências se resguardar para ver se as coisas melhoram. Espero que tudo melhore, porque o Vitória tem que começar bem a temporada e o goleiro Gaíque também está com Covid, como todo mundo já sabe. Mas espero que tudo isso melhore e o Vitória consiga ter todos os seus jogadores à disposição no dia 16, contra o Juazeirense. Hoje, teve treino, teve treino no Barradão. Os jogadores treinaram se preparando para o jogo contra o Juazeirense. O Vitória ia fazer um amistoso terça-feira no Barradão. Só que o Vitória não achou adversário para fazer esse amistoso terça-feira no Barradão. Então, o amistoso foi cancelado, porque o Vitória não tem mais adversário. O Vitória é um time muito forte e parece que os times não querem enfrentar o Vitória. O Vitória pensou em fazer um amistoso com o time sub-20, só que o amistoso foi cancelado. E no dia 16, contra o Juazeirense, o Vitória quer ter pelo menos 15 mil torcedores no Barradão. Para ajudar a pagar algumas dívidas com essa renda do jogo contra o Juazeirense. Então, a diretoria do Vitória pretende ter um público no Barradão do Bingo de 15 mil torcedores. Será que o Vitória vai conseguir colocar 15 mil torcedores no Barradão do Bingo? Vamos ver, né? Mas o Vitória tem que estar pronto para no dia 16 estrear contra o Juazeirense no Barradão. Mas, para mim, o Vitória ainda precisa contratar um goleiro, reserva de Lucas Arcanjo. Precisa contratar um zagueiro, um meia de armação. E o Vitória precisa contratar um atacante. Um atacante rápido e um atacante goleador. Galera, se inscreva, deixe o like. Fui!